Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Shark Responde de número 7 Hoje eu estou gravando aqui no quintal da minha casa Ao ar livre Então não estranhem aí se aparecer um áudio de fundo de cachorro latino Carro acelerando Pessoas vendendo pamonha e etc Tá ok? Eu tive que fazer assim porque já faz alguns dias que eu estou ensaiando para fazer esse vídeo E essa foi a única forma que eu encontrei de fazer isso Porque senão não sai Tá bom? Agora eu estou apertando meu olho aqui porque o sol saiu de trás da nuvem aqui E a claridade está muito forte Mas vamos lá Bom, antes de mais nada eu quero pedir mesmo que você já seja inscrito do canal Que você clique nessa engrenagemzinha que tem aqui embaixo E ative as notificações Porque eu não sei por que cargas d'água o YouTube não notifica Os inscritos de vídeos novos Estranho, né? Bom, mas não custa nada, né? Dá um cliquezinho aí Para você ser avisado aí sempre que tiver vídeos novos Beleza? Outra coisa que eu quero também Na verdade é uma opinião que eu quero de vocês É porque eu quero tornar o Shark Responde semanal Então qual é o dia que vocês acham melhor Para que eu possa colocar o Shark Responde no ar, tá ok? Deixe nos comentários aí que eu vou fazer o impossível aí Para manter uma periodicidade Daí do Shark Responde, beleza? Bom, vamos lá A primeira pergunta é do MDH Tattoo Beleza Shark? Me responde Eu tenho dificuldade de fazer linhas retas Treinei muito Você tem uma dica para mim? Fico muito tenso na hora Já tentei me controlar Abraço Na verdade, linha reta, cara É treino É treino, não tem outro jeito Então assim, em condições normais Se a sua máquina está bem regulada Se a musculatura da sua mão está bem fortalecida Você deve ser capaz de executar traços retos Porém, se mesmo estando bastante treinado Bastante fortalecida a musculatura da mão E mesmo assim você ainda não conseguir Eu tenho duas técnicas que podem te ajudar A executar esse traço de uma forma melhor A primeira é Não faça o traço com o movimento do dedo Aqui, tá vendo? Faça o traço com o movimento do braço inteiro Assim, entendeu? Ao invés de você puxar o traço aqui Segurou a máquina Ao invés de puxar o traço assim Você puxa ele Com o movimento do braço inteiro Que vai te dar mais estabilidade Quando você traça com esse movimento aqui A agulha pode sair do percurso É mais fácil Afinal você tem dois músculos Trabalhando aqui para centralizar Vamos dizer assim a agulha Quando você puxa o braço inteiro Você tem uma plataforma mais estável Para realizar esse traço Essa é uma das dicas A outra dica Por mais óbvio que possa parecer É sempre se concentrar na ponta da agulha Entendeu? Concentrar sua visão na ponta da agulha E naquele pedacinho pequeno Que você está executando O traçado Pode parecer bobeira Mas às vezes a gente se distrai Com a grande parte do desenho ali E deixa de focar no que realmente importa Que é aquela parte Que está sendo pigmentada naquela hora Tá ok? Essa é uma dica Se tudo isso não resolver Eu te aconselho que procure Um médico Para ver se você não tem O que se chama de tremor essencial Esse tremor essencial É mais comum do que a gente imagina E muita gente tem E nem sabe que tem Porque ele só atrapalha A realização de atividades Que exigem precisão Nos movimentos E a tatuagem com certeza é uma delas É uma delas Esse tremor essencial Ele pode ser agravado por nervosismo Por tensão E então com certeza pode atrapalhar O que eu recomendo É que você procure um médico Para ver isso E realmente é uma doença Não é nada para se alarmar Para se preocupar Que não vai além disso De atrapalhar algumas atividades Que exigem mais precisão E o tratamento é bastante simples É um medicamento muito barato Tá ok? Eu não posso ficar falando o nome disso aqui Porque eu não sou médico Mas se você tiver isso Com certeza o seu médico Vai te receitar O medicamento E em pouquíssimo tempo Você vai ter isso sob controle Tá ok? Então é isso aí Espero que eu tenha ajudado Vamos para a próxima A próxima pergunta É do Eduardo Watanabe Ele já até participou aqui Do Shark Responde Bom, a primeira Vou responder a pergunta dele Por partes A primeira parte Ele pergunta se Se voltagem muito grande Faz a agulha bater mais rápido Eduardo, no caso de máquina de bobina Não bate mais rápido Ela bate mais forte Ou seja Variando a voltagem Para mais ou para menos Você aumenta ou diminui A força da batida Tá ok? Em máquinas rotativas Realmente Quando você aumenta a voltagem A velocidade também aumenta Mas na máquina de tatuagem De bobina Não é assim Tá ok? A velocidade vai ser sempre constante E o que vai aumentar Ou diminuir É a força Beleza? Segunda parte Da pergunta do Eduardo Aqui ó Ele fala assim Por exemplo Eu tenho uma nanodial novinha Nem um mês de uso Fiz o amaciamento normal E ela começa a bater Com uns 8 ou 9 volts Mas deixa ela bater Com uns 9 ou 10 volts Porque sei lá O som parece que fica mais contínuo E aqui ele pergunta O que seria essa regulagem Para bater com menos volts Bom Em primeiro lugar Antes de falar de regulagem Eu te aconselho o seguinte Se a sua máquina Está funcionando beleza Está pigmentando bem Você está se dando bem Com ela aí Não mexa Tá bom? Deixa ela assim mesmo Agora Se você quiser Abaixar a voltagem De funcionamento É perfeitamente possível Essa máquina aí Ela tem capacidade De bater tranquilamente Com 6,5 7 volts Até menos O que se deve fazer Nesse caso aí Como ela é nova Eu acho que apenas Apertando aí O parafuso de contato Ela já vai diminuir Bastante a voltagem Então o que você faz Você põe sua fonte Com 5,5 6 volts Mais ou menos E pisa no pedal Não vai bater Claro que ela está Começando a bater Aqui com 8 Mas você vai Apertando o parafuso De contato Até ela começar a bater Beleza? Isso aí com 6 volts Mais ou menos Ela começou a bater Você regula ali De forma que o Barulho fique agradável Fique contínuo E provavelmente Ela já vai estar regulada De acordo com as especificações Da NanoDial No caso Então assim Mas eu só te aconselho A fazer isso Se realmente Isso for muito Importante mesmo Para você Caso ela esteja Funcionando normal Deixa quieto Mas na verdade Esse ajuste Do parafuso de contato É só uma vírgula Do que realmente É uma regulagem De máquina Tá ok? Regulagem de máquina Envolve muito mais coisas Envolve tensão de mola Envolve aí o dute Envolve alinhamento Tamanho de curso Do batedor Envolve também A posição correta Do batedor Ou para frente Ou para trás Então assim Envolve muita coisa Tá ok? Então o conselho é esse Se está funcionando Beleza Está pigmentando Tranquilo Deixa quieto Agora se ela está Esquentando muito Se não está pigmentando Bem Aí eu te aconselho Realmente a fazer O procedimento Que eu citei Tá bom? Pessoal Então é isso Espero que tenham gostado Não se esqueça De se inscrever Caso você não seja inscrito Deixar o seu like E ativar as notificações Na engrenagem Agora está ficando complicado Assistir um canal Tem que fazer tanta coisa Pessoal Não se esqueçam De deixar aí A sua sugestão Do dia da semana Para eu liberar O Shark Responde Tá ok? É isso aí Espero que tenham gostado Um grande abraço A todos E até a próxima Falou!